De volta com o nosso programa e chegou a hora das celebridades, o que elas andaram fazendo durante esse final de semana, ou no final da semana passada, ou até mesmo hoje. Nosso colunista social, Aron Hakanishi, do site TV Foco, está aqui e vai contar pra gente. Tudo bem, Aron? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Olha, a última semana foi bastante movimentada, principalmente por conta da Fazenda. Ainda vou contar daqui a pouquinho pra vocês a história envolvendo o ex-Menudo, acho que todo mundo acompanhou. E eu vou contar aqui pros telespectadores do Tudo Posso, como é que se desenrolou a história envolvendo o nome de Roy, o ex-Menudo lá. Foi polêmico o negócio, viu? Bom, e a gente começa hoje falando sobre Bruna Marquezine. Tem toda essa história, Bruna Marquezine e Neymar, eles estão juntos ou não. Na Copa do Mundo ela foi ali uma torcedora, né? Ela estava em todos os jogos da Copa e agora a Bruna fez questão de dizer que não. Ela fez questão nas redes sociais de dizer pros seguidores, porque tem os fãs, os fãs lá da Bruna e do Neymar que torcem pelo casal. E sempre ficam ali postando fotos, dizendo que eles estão juntos. Ela falou, não gente, acabou. A minha vida segue em frente agora. E inclusive Bruna tem sido vista nas noites cariocas, aí badalando, então parece... Ela é novinha, né, Maria Cândida? É, ela é bem novinha. Nossa, tem muito tempo pra namorar bastante. Aproveitar, né? É. Ela tem 18 anos, se não me engano. Então ela é bem nova, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela teve alguns papéis muito marcantes, assim, na TV. Então ela tá aproveitando a vida dela. Os seguidores, eles ficam ali um pouco exaltados, né? Porque assim, a Bruna Marquezine, por ser nova também, ela tem uma postura nas redes sociais, às vezes, que acaba não agradando. Não é porque ela é uma artista que ela deixa de ser um ser humano. Então, às vezes, ela posta coisas que não agradam. Por exemplo. Do tipo, quero seguir a minha vida, me deixem em paz, sabe? Coisas do tipo. Mas sou uma pessoa pública. Não é? Os fãs não gostam mesmo, né? Então. Você tem que ser carinhosa com os fãs. Carinhosa, assim. O que acontece muito é, ela posta uma determinada coisa e depois é carinhosa com os fãs. Então, tem muito daquela coisa, né? Posta uma coisa e depois apaga. Então, as redes sociais aí é um grande problema pra todo tipo de artista que tem que tomar muito cuidado com o que realmente vai pro ar. Eu acho que a idade é um problema, né? Porque, assim, com 18 anos você é tão novo. A gente viu essa moça crescer nas novelas. Impressionante, né? É. A evolução dela mesmo. Então, mas 18 anos é tão novinha pra saber também o que fazer, o que não fazer. De repente, namorando esse ídolo nacional. Fora a responsabilidade que deram pra ela, que eu contei pra você aqui na semana passada, que ela ganhou o papel de protagonista no lugar da Tata Weneck, né? Eu contei pra você que gerou aquela polêmica, porque a Tata seria protagonista, enfim. Responsabilidade ela tem e muita, né? Então, deixa ela em paz, né? Bom, olha, eu não sei se você assiste, já assistiu a série Two and a Half Men alguma vez? Sim, sim. Gosto muito. O Charlie Sheen é o astro da série, foi o astro no passado. Ele teve todos aqueles problemas com drogas, não sei se você acompanhou isso. E parece que agora ele pode voltar à série, não é impressionante? Nossa, é impressionante, porque ninguém imaginava mais, né? Então, é um personagem muito marcante e ele tá pedindo um cachê milionário pra voltar no último episódio. Não sei se você sabe que a série vai chegar no final. Eles vão gravar o último episódio, tá na última temporada agora. E quanto que ele pediu? Ele pediu cerca de 5 milhões, é um cachê, pra voltar a atuar no último episódio. É, assim, em 2011 ele deixou a série pra se internar numa clínica pra tratar de alguns problemas ali que ele tava com drogas. Ele brigou com o diretor, inclusive, lá do programa. A série é uma das mais assistidas dos Estados Unidos, tem diversas temporadas e é um programa aclamado, né? Então, os fãs estão na torcida pra que Charles Sheen, que aí já está recuperado, pra que ele volte realmente a atuar no último episódio. É, seria bem legal, né? Seria bem legal. 5 milhões pra eles, não sei, pros Estados Unidos, assim, pra esse mercado. Se é um valor impressionante, né? Não sei se é tão alto assim. 5 milhões de dólares, né, Maria Cândida? 10 milhões de reais. É muito dinheiro, não é? Pra atuar num único episódio. Pra gente é bom ser dinheiro. Muito. Mas se você pensar no Friends, no outro seriado, imagina quanto que eles ganharam, né? Eles ganharam um milhão por episódio. Fora que o nome fica marcado, né? O Charles Sheen tá protagonizando uma outra série e ele pode sim voltar a atuar, agora resta aguardar pra ver como é que essas negociações vão proceder. Pra quem não sabe, o Ashton Kutcher, que é também um sucesso lá fora, ele entrou no lugar do Charles Sheen, mas parece que não deu conta aí do recado como se esperava, né? E ele é um ótimo ator. Por sinal, sim, um ótimo ator. Bonito e ótimo ator. É verdade. Bom, a gente vai falar agora do Daniel. Na semana passada eu contei aqui pros telespectadores do Tudo Posso que o Daniel lançou uma biografia e que na biografia ele falava que teve um caso com a tiazinha. Eu ri. Lembra que a gente falou? A atriz, por sinal, não quer associar o nome dela com tiazinha, enfim. A história dessa semana é que nessa biografia que já tá causando a maior polêmica é que ele disse que é louco, era louco, por sinal, pela apresentadora Eliana. Olha só, Daniel! Ele tá realmente agora assumindo aí todos os aferros, as pessoas que ele sempre quis aí ficar de alguma forma, né? E ele contou na biografia, que é o que é mais interessante, que tanto ele como Eliana tiveram um começo de carreira muito parecidos, apesar de seguir rumos diferentes, né? Ele é um cantor, hoje tá num programa, e ela apresentadora. Mas ele sabe o que os dois passaram. Então, ele disse que tinha um amor muito grande pela Eliana. Por sinal, Eliana está solteira agora, né? Então, não sei, Daniel, não sei como é que tá a sua vida amorosa. Mas ele disse aí, e os fãs da Eliana prontamente já começaram a brincar com essa história. Eliana está solteira aí, Daniel. Então, essa biografia dele vem causando polêmica. Quem sabe eu trago mais coisas nas próximas semanas. Mas ele tem filhas já, né? Ele tem duas filhas. Então, ele tem uma vida já, né? Assim como Eliana. Eliana também tem um filho, não é? Mas o filho não segura casamento. Mas o Daniel é muito correto, assim. Eu gosto muito dele. Ele é bem... Bem centrado, né? Bem centrado, é. Até os comentários desse programa que ele tá agora é que ele é, assim, ele é o mais sério de todos os jurados, né? Então, enfim, mais uma polêmica envolvendo a biografia do Daniel. Ó, Maria Cândida, vamos ver o que a gente tem mais? A gente vai falar agora do Zeca Camargo. O Zeca Camargo, ele apresentava uma revista eletrônica por muitos anos, um jornalista de sucesso, entrevistou muitos artistas assim como você, né? Viajou o mundo inteiro. Bacanas, por sinal de Hollywood, tem muita gente famosa. Mas o Zeca Camargo, ele foi transferido pra um programa de entretenimento. É uma nova proposta, uma carreira nova e tal. Mas parece que não agradou. A audiência do programa, assim que ele assumiu esse novo formato, derrapou, começou a cair muito. E agora tem um novo nome que pode assumir a apresentação do programa. Você chuta alguém? A Grazi Massafera. Grazi Massafera. Boa. Não, eu sou fã do Zeca, meu amigo, adoro, já trabalhei com ele, super profissional. Então, eu não tenho muito o que falar. Ele é o máximo mesmo, assim. Ele é o máximo. Se ele não se encaixou com um programa de entretenimento, tem outras oportunidades pra ele. Agora, o que que gerou é, Grazi Massafera, eu até tenho uma história que eu contei lá no TV Foco, que a Grazi Massafera era frentista antes de virar... Ela não era manicure? Manicure, frentista. Ela passou por algumas profissões antes de se tornar essa mulher... Linda ela já era, mas essa mulher famosa, que ela é hoje, talentosa. E milionária. E milionária, por sinal, que é assim, né? Enfim. Grazi Massafera, ela disse que acompanhava, ela saía na hora do almoço dela pra acompanhar o programa que ela pode apresentar agora. Essa revista de entretenimento. Então, ela tem um amor muito grande por esse programa. Então, a Grazi pode assumir o comando da atração, que é do Zeca Camargo, hoje. E as especulações é que Zeca... Aí tá o problema. O Zeca pode ir para a famosa geladeira. Então, eu não sei. Talvez ele goste das férias, ele tá trabalhando aí há muito tempo. Assim, não tem nenhuma confirmação por parte da emissora se isso realmente vai acontecer. Mas a Grazi foi aí tida como um nome forte e bacana pra um programa como esse. E eles tomaram como base o Super Bonita, né? Super Bonita. Que é um programa do GNT que ela também apresenta. E mandando muito bem, né? Não sei se você tem acompanhado, mas ela tem mandado muito bem na atração. Então, é uma atriz de talento e também, por sinal, tem demonstrado uma grande apresentadora. Bacana, né? Uma grande oportunidade pra ela. É verdade, mas o Zeca vai pegar outro programa bem legal pra ele também. Quem sabe ele não volta pro programa que ele comandava lá, né? É verdade. Ele tem espaço pra ele. Bom, agora a gente vai falar da grande polêmica da última semana. Não sei se você tem acompanhado a Fazenda. A Fazenda 7, a gente vai falar do Roy, o ex-menudo. Ele tava respondendo um processo. Um processo por não pagamento de pensão alimentícia. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso. É isso mesmo. Pra quem não acompanhou essa história, tomou jornais, sites de TV, todo mundo falando. TV Foco cobriu também. O Roy foi preso. Oficiais de justiça foram lá na sede da Fazenda, em Itu, fazer a prisão. E aí, o que aconteceu? Aí, quando ele foi preso, ele teve que deixar o confinamento e ficou aquela grande especulação. Nossa, o que acontece com o Roy agora? Vai voltar? Não vai? Vai ficar preso? Então, e assim, o Roy foi preso. Na declaração dele, assim que ele saiu da Fazenda, ele disse, não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu já havia feito um acordo com essa minha ex-esposa. Ele tem, se eu não me engano, quatro filhos. E as esposas são brasileiras. Aliás, cinco filhos. Cinco filhos, né? É. Então, o Roy disse que não tava acreditando no que tinha acontecido, porque no processo, já tinha um processo correndo, ele havia combinado com essa ex-esposa que ele cederia um terreno e que ela ficaria com esse terreno e pronto, ele não teria como pagar pensão. De alguma forma, não sei qual foi esse acordo. O que acontece é, ela procurou os direitos na justiça, a justiça prendeu o Roy e a especulação é se ele voltaria. No final da mesma noite, ele foi preso de manhã, numa quinta-feira, quinta-feira passada, e na mesma quinta-feira, por volta, ali das 10 horas, o Brito anunciou. O Brito Júnior anunciou o Roy e está de volta. Então, quer dizer o quê? Os peões que estavam lá na sede da fazenda, alguns choraram quando descobriram que ele havia sido preso, porque alguns ficaram com remorso. Eles vivem ali naquele confinamento e alguns acabam brigando e alguns começaram a chorar porque disseram que poderiam ter dado um abraço no Roy, poderiam ter tratado de uma outra forma, Cristina Mortágua, por exemplo, ela chorou, disse que estava se dando melhor com o Roy, que poderia ter dado um grande abraço nele. Quando ele voltou, todo mundo foi em cima dele, ficaram muito felizes, exceto o Diego Cristo, que vem causando aí uma super polêmica, né? E, assim, por sinal, tinha uma roça, a roça entre o Roy e a Heloísa. E, como o Roy foi preso, a roça foi cancelada. Então, por enquanto, todos os participantes da fazenda continuam confinados. Não teve nenhuma roça, por enquanto. Então, essa semana agora deve se desenhar aí como vai ser esse jogo. Então, provavelmente, essa ex-mulher dele pediu essa pensão alimentícia ou foi atrás disso, sei lá, talvez ter recebido esse terreno, porque ele está num rally show na televisão. Chama mais atenção. Chama mais atenção e tudo isso desenrolou. Ela pensou que ele tinha mais dinheiro, não sei o que aconteceu aí, viu? Exatamente. E se ele vai ganhar o prêmio, né? Oi, Rafa. Será que essa situação pode agora favorecer o Roy no jogo? Então, nós até realizamos uma enquete lá no nosso site, assim que aconteceu, questionando se os leitores gostaram dessa opção do Roy ter voltado, mesmo após ter sido preso. E ficou bem dividido o resultado, viu? Por ali eu consegui medir mais ou menos o que os telespectadores acharam dessa atitude do Roy voltar. Então, estava ali uma coisa meio 60, 40, eu não sei se vai favorecer de alguma forma. O fato é que ele conseguiu chamar mais atenção do que os outros participantes, né? É, porque quem nem sabia do rally show, de repente, ficou sabendo, né? Ficou antenado. Agora está de olho ali para ver como é que vai proceder essa história. E por ter ele tecido mais menudo, já tem... Tem todo um histórico. É um dos nomes mais fortes da Fazenda e isso é incogitável, tem uma das maiores carreiras do programa ali, né? É verdade, os menudos, eles foram muito famosos. Eu lembro que eu era adolescente e, nossa, as meninas faziam... Não, não, eu não adorava, mas as meninas faziam álbuns e álbuns dos menudos. Era um sucesso, assim, absurdo. Todas as músicas, nas festas e tal. Bom, Aron, obrigada. Obrigado a você. Sucesso lá no site, TV Foco. Pode deixar. E volte na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, estou aqui. Obrigado, viu? Tá bom, obrigada a você. Rafael. Obrigado, Aron, pela presença. É sempre muito bom saber o que as celebridades, os famosos, aprontaram no final de semana. Eu quero agora mandar um beijão aqui pra Carol Deguchi Martins, lá de Araras, colega de profissão, inclusive, do doutor Rodrigo, esteve com a gente no começo do programa, ensinando exercícios pra você fazer aí na sua casa. Carol adorou tudo isso. Tá mandando um abraço, inclusive, pro doutor Rodrigo, que segue com a gente aqui no estúdio. Vai ficar aqui até o finalzinho do nosso programa. E outro abraço, outro beijo, é pra Valéria Pérez. A Valéria é minha amiga lá de Campinas. A Valéria, inclusive, foi eleita Miss Brasil há 20 anos. E há 20 anos o estado de São Paulo não elege uma Miss Brasil. Então o império da Valéria permanece ainda. Ela que é conchalense, ganhou o concurso pela cidade de Campinas, continua linda, maravilhosa. Tá acompanhando o programa aqui. Valéria, beijo e parabéns pela sua beleza, né? Apesar desses 20 anos reinado, continua mulher encantadora, maravilhosa. Uma vez Miss, sempre Miss. E agora, a hora doce do nosso programa. Vamos pra culinária. Hoje tem pão de mel. Ô, coisa boa! Não vamos pensar na magreza das Miss, não vamos pensar nos exercícios. Agora vamos pensar que a gente vai fazer uma coisa gostosa pra comer. Vou aqui com a Flávia Godói. Tudo bem, Flávia? Obrigada por você vir ao programa de novo. E hoje a gente vai aprender a fazer o pão de mel. Eu lembro que eu te perguntei, porque eu vi assim o bolinho. Eu falei assim, nossa, parece um bolo de chocolate, né? É verdade. O que que tem de diferente? Aí você, fatalmente, me falou. Tem o mel e outras. Tem o mel, tem o açúcar mascavo, tem o chocolate como o bolo. Aqui nós usamos o bicarbonato junto com o fermento, né? Tem as especiarias, que seria o cravo moído, a canela moída. E tudo isso que dá o gosto pra ficar o bolinho de chocolate virar pão de mel. Ah, que legal. Vamos aprender a fazer. Os ingredientes pra gente fazer um pão de mel. Você vai fazer o quê? É, nós vamos fazer uma assadeira. Uma assadeira, de quanto? Isso. Então, na verdade, essa receita, ela rende uma assadeira bem grande, né? Porque eu vou dar uma outra proposta. Nós estamos acostumados a fazer o pão de mel, cortar ele bonitinho e banhar, né? A nossa proposta de hoje, você pode ver até na mesa, é montar eles dentro de casquinha. Entendeu? Olha aqui as casquinhas, gente. Olha lá. Ao invés de banharmos, né? Cortar o bolinho e banhar no chocolate, nós vamos colocar, vamos fazer as camadinhas dentro das casquinhas. Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver esse daqui. Não, tem vários aqui, né? Tem vários, tem vários. Esse daqui você fez desse jeito. Exatamente. Esse já tá fechadinho, bonitinho. Você pôs aqui dentro e fechou. É. Por que aquela assadeira? Nós colocamos na assadeira, vou montar a massa, vai pro forno. Quando esfria, isso daqui a gente pode adornar de casa, ou até pra quem gosta de, né? Quem quer vender, porque pão de mel, assim, é um carro-chefe. Ele foi o meu carro-chefe e é o carro-chefe da maioria do pessoal. É uma delícia. Na faculdade tinha um monte de gente vendendo pão de mel, sempre, nas redações de jornais, sempre tem gente vendendo pão de mel. É verdade. E assim, ele não precisa, você não precisa ter aquele bolinho cortadinho. A gente faz em fatias. Faz camadinhas. Fica muito bom. Ele vai muito mais recheio. É muito gostoso. Bom, então vamos lá. Os ingredientes. Três ovos, que você já separou aí. Isso, tá tudo separadinho. Duas xícaras e meia de leite. Leite integral? Integral, desnatado. Qualquer um. Uma colher de sopa de emulsificante para bolo. Cadê o emulsificante para bolo? E o emulsificante está aqui, ó. Parece uma cera, né? Então, ele que vai dar aquela consistência de maciez. Sim. Né? Tá. Vamos lá. Uma xícara de glicose de milho, que é o mel. Na verdade, assim, nós podemos usar o mel puro. Mas pelo fato do preço, né? E também não vai interferir na receita. Tanto o mel como a glicose. É que a glicose nós encontramos em vários locais. Qualquer loja, qualquer estabelecimento vende. Tá. A glicose de milho. Isso. Ou o mel, é isso? Ou o mel. Tá bom. Eu vou colocando enquanto você fala, ok? Tá bom. Raspas de duas laranjas. Ixi, para dar um diferencial. Certo. Então você coloca tudo isso no liquidificador. É, essa parte eu coloco tudo no liquidificador. Tá, o leite, os ovos, o emulsificante, o mel, no caso, a glicose. E a laranja tá aqui? É. Raspinha de laranja, né? Raspinha de laranja. É muito legal colocar essa laranja, que ela vai dar um diferencial no sabor. Sim. Ela fica bem diferente. Isso, você que descobriu? Nós vamos colocando, tirando, né? Até chegar num denominador comum. Posso bater a mão? Pode bater. Rapidinho, né? É rápido. Menos de um minuto. Na receita, eu até coloquei, de deixar uns quatro minutos, né? Pro emulsificante, ele dá um volume, né? Ele cresce. Mas é bem rápido, é bem simples, não tem muito segredo. Ficou com cheio de laranja, né? Fica, fica. Porque agora, nós vamos... Na verdade, você não precisa utilizar a batedeira. Eu vou pôr aqui pra gente dar uma acelerada, né? Pode ser na mão. Pode ser na mão. Então, vamos lá. Temos farinha, né? Isso. Três xícaras de farinha de trigo. Três quartos de xícara de chocolate em pó. Uma xícara e meia de açúcar mascavo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de chá de bicarbonato. Uma colher de chá de cravo moído. Uma colher de chá de canela moída. E acabou. Ó, aqui é o açúcar mascavo. E tem que ser com açúcar mascavo. Se não for, não fica bom de mel. Então, eu já... Várias receitas a gente faz teste, né? E dá pra fazer meio a meio, mas o açúcar mascavo, ele dá um diferencial. E é tão gostoso o açúcar mascavo, né? Muito bom, adoro. Ó, na... Aqui eu juntei, né? O... A canela e o cravo. Tá. Ó. O que nós vamos fazer? Vou juntar a mistura. Vamos bater só um pouquinho. A canela e o cravo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamosourage em todos. Vamos encontrar o a questions. Vamos ver. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Música Em casa, você está vendo, ele já está com uma consistência bem firme. Bem firme. Isso que acontece, às vezes a massa, o pão de ló, um bolo de chocolate, ele fica mais líquido, mais, como que eu falo? Mais aerado. Aqui não vai ficar pela que a gente usou o... esqueci o nome agora. É emulsificante. É emulsificante. É, aí não precisa. Deixa eu só tirar aqui. E aí, untar a forma. Unto a forma. E posso forpor? Pode, faz esse favor pra mim. Quer que eu te ajudo? Pera aí. Você já está craque na cozinha, né, Má? Está ótimo. Deixa eu virar aqui. Eu tenho um bolo pronto atrás de você. Fica quanto tempo no forno? Olha, numa temperatura de 150, 160 graus, em média de 30 a 40 minutos. O forno varia muito, porque o meu é de um jeito, o seu é de outro, né? A gente tem uma variação bem grande. Então, aqui já está pronto o pontimento. Ele está pronto. Ótimo. Não é muito fácil? Então, colocamos no forno. Isso. E aí, a gente pega o que está pronto. Porque ele tem que estar frio, né? Demora pra ficar frio, né? Ele tem que estar frio. Você pega um pratinho pra mim, meu querido? Aqui, o que eu vou mostrar pra pessoa? Você quer um pratinho pequenininho? Pode ser, pode ser. Você não precisa... Por favor. Ó, você vê que ele fica bem fofo, tá? Você não precisa fazer aqueles cortadores, né? Que geralmente é o redondinho. O que eu faço? Aqui eu posso até mostrar como que a gente faz as casquinhas, tá? É o mesmo processo de quem faz ovo de Páscoa, né? Você coloca o chocolate derretido, leva pra geladeira. E no final tá aqui. Certo. Certo. Agora, se você não quiser deixar a casquinha pronta, quiser dar o caldo, o banho... Pode, é a mesma coisa. Você corta bonitinho e dá o banho do mesmo jeito. Que é de chocolate. Como que faz essa calda? Esse chocolate não é uma calda. Ele é um chocolate... Geralmente, pra banho, é chocolate fracionado, né? O pessoal tem muito mito. Ai, chocolate fracionado não é legal. O que não é legal pra se comer é o hidrogenado. Sim. Porque ele tem muita gordura, é uma gordura diferente, né? O pra banho, ele é fracionado, só que ele tem uma consistência realmente de chocolate, né? Muitas pessoas falam, ai, vamos misturar. Não é legal. Por exemplo, isso daqui é pra uma casquinha, né? Pra um banho, pra uma coisa assim. Agora, pra fazer um ovo de páscoa, uma trufa, um bombom, uma... é chocolate mesmo. Entendeu? Tem que ser chocolate. No caso desse daqui, é só derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Colocar nas forminhas. Não precisa fazer aquele processo de choque térmico, porque é fracionado. Tá bom. Tá? Esse daqui, ó, eu vou só mostrar como é... Você mesmo pode montar esse... Se você quiser. Ó, nós fazemos camadinhas, tá vendo? Ó, vai ficar bem legal. Aí a gente coloca mais... No caso desse daqui, a gente vai deixar ele... Fazer ele bonitinho. Esse é doce de leite normal, né? Eu até deixei a proposta aqui, eu cozinho o leite condensado na panela de pressão por 35 minutos. E vira doce de leite. Eu não consigo comprar doce de leite. Eu tenho que fazer o meu doce de leite. Ah, que bom, né? Ele é muito bom. E a proposta é essa, Maracanã, de dar vários recheios. Aqui a gente tá usando doce de leite, mas a gente pode pôr qualquer trufa. Os trufados ficam muito gostosos. Você pode pôr um leite moça, um leite condensado. Vamos fazer uma florzinha pra você. Olha lá. Ai, que gostoso. Viu? Olha. Eu fiz muito grande, né? Mas é assim mesmo. Fiz muito grande esse. Parece um cupcake esse. E essa é a proposta, Maracanã. Isso daqui é muito legal pro pessoal fazer, vender, fazer em festa de aniversário, casamento, lembrancinhas. Pessoal usa bastante. Gostoso. Agora vai chegar o Natal, né? É verdade. Então vamos provar. Nossa, você fez um prato, né, Rafael, de pão de mel. Eu tô vendo. Olha que delícia. E ela fez cada um de um jeito, né? Aqui ela colocou só um quadradinho, né? É verdade. Só com a massa. Aqui é um bolinho mesmo. Nossa, olha que fofo esse daqui. Muito fofo. Esses daqui, esse daqui, ó. Caprichado, caprichado. Muito fofo. Vamos comer, gente. Vamos lá. Flávia, tem uma orientação pra gente começar? Qual que você quer que a gente coma primeiro? Eu quero que vocês comem todos. Não tenha dúvida. Experimenta esse da casquinha. Esse aqui da casquinha? É. Tá, a casquinha depois como a gente faz? Do mesmo processo. Você derrete o chocolate e você, né, no caso, coloca o chocolate em cima e põe na geladeira. E vai pra geladeira mais um pouquinho. Pode, pode ir. Na verdade, até sem geladeira, ele fica nessa consistência. Muito bom. Adoro pão de mel bem molhadinho, né? Pão de mel seco não dá. Não rola. Flávia, é fácil e feliz. É, não é? Muito obrigado. Delicioso. Quanto a gente gasta pra fazer essa receita? Olha, ela é muito barata. Uma receita dessa, você não gasta mais que 15 reais. E o rendimento é infinito. Desse jeito. Quando é cortado, você tem aquele limitação. Quando corta, até tem perdas, não é isso? É, exatamente. Nesse caso, você usa tudo. Entendeu? Você consegue fazer, brincando com uma receita, 40, 50 pão de mel. Nesses pequenininhos. E vende pelo menos por 2 reais, né? Vende, vende legal. Mínimo 2 reais. Ai, que bom. E num café da tarde, né? Com um cafezinho, um pão de mel, não precisa de mais nada. Não precisa, né? Vamos fazer pão de mel aí, Rafael. E vender, e vender. E vender. E vender. É muito bom. Muito bom, Flávia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O programa tá um sucesso. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Que bom ver isso, né? E se vocês perderam algum passo a passo da receita, algum ingrediente, facebook.com.br programa Tudo Posso. Tá lá tudo explicadinho pra você de como fazer esse pão de mel delicioso. Como é fácil ser feliz com esse doce gostoso, hein, Flávia? Obrigado. Muito bom. Obrigada. Fim de programa. Obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã, terça-feira, às 10 horas, Encontro Marcado, aqui pela Rede Família, a gente vai se encontrar. É isso aí, gente. Um grande beijo. Até amanhã. Muito gostoso. Olha isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto